Há poucos dias, a primavera chegou trazendo consigo, além do colorido e variedade de muitas flores, o sol e dias mais quentes. O clima é um incentivo natural para a maior circulação das pessoas. Só que, seja pelo clima ou não, nas últimas semanas em todo o Brasil, aquele isolamento social necessário e defendido como fundamental para evitar o avanço do novo coronavírus é cada vez menor. Do índice mínimo de 50% de isolamento social sugerido pela Organização Mundial da Saúde, o Brasil cumpre com cerca de 36%. O Rio Grande do Sul, com 34%, dois pontos percentuais a menos. Em Cachoeira do Sul, a movimentação nas ruas é intensa, como em tempos de normalidade. Só as máscaras usadas pela maioria das pessoas indicam o período de pandemia. Um cansaço natural acumulado em seis meses de pandemia, mas que não pode ser priorizado. Isso fica preocupante. Eu confesso para ti que a gente trabalha cada vez mais nas ações de prevenção. A gente coloca carro som, a gente tem as questões da fiscalização em si, mas as pessoas tendem a cansar da pandemia, cansar da questão do isolamento e acabam desrespeitando. E o que a gente faz é tentar combater isso através da informação, trabalhar mais na questão da informação. E continuar monitorando os pacientes. Hoje a gente tem 93 pacientes que estão sendo monitorados e a gente trabalha nessa questão de monitorar quem está infectado, que esses sim são os pontos críticos que a gente não deve deixar que se dissemine. É bastante, é bastante aglomeração, né? Não pode ser, tem que ficar mais em casa, pessoal. Vejo bastante gente sem máscara, até eu me sou acostumado a deixar sem máscara, que fica bastante, como é que é, deixando a gente sem respirar. O pessoal tem que usar bastante máscara, não pode andar muito por aí também. Só sai porque tem que sair mesmo, senão eu não sairia, né? Dá para cuidar. Cuidando, cuidando. E esses dias ainda peguei um velhinho no ônibus sem máscara e pedi para ele colocar. Porque nós todos estávamos de máscara, como é que a pessoa, o motorista deixou entrar sem a máscara, né? Eu moro para fora, eu não moro aqui, né? Ah, mas eu peso ainda para sair, né? Por causa que eu estou para fora, quase a gente fica assim. A gente não sabe, né, como que está, bem o movimento das coisas, né? Tem que se cuidar, mas com restrições, né? O pessoal tem que colaborar. No geral, tu observa que as pessoas baixaram com a guarda? Baixaram. Muito, fim de semana mesmo. E eu acho que é um pouco, as coisas têm que voltar ao normal mesmo. Já está passando da hora, já. Estão circulando, mas estão. E tem muita gente sem máscara ainda, né? Sabendo que é para se cuidar, mas não adianta. O pessoal está bem... Já estão loucos para sair dessa aí, eu acho, de uma vez. Não tem muita preocupação, porque o pessoal até está começando a circular mais nas ruas e o comércio já está voltando ao normal também, né? Inclusive os pubs, então acredito que não tenha muita preocupação, não. A nossa preocupação é trabalhar, né? Que o comércio não feche. O que eu acho? Que as coisas têm que começar a funcionar. A questão financeira, a questão das lojas, do comércio começar ativa. E para que as pessoas comecem a se acostumar com isso. Então eu sou a favor assim que as pessoas, aos poucos, comecem a voltar à vida normal. Com as crescentes flexibilizações e o aumento de pessoas circulando cada vez mais nas ruas, a palavra isolamento social para muitas pessoas parece que deixou de existir. Mas para quem acompanha o dia a dia da evolução da pandemia de coronavírus, ainda não é o momento de baixar a guarda. A gente tem que tentar trabalhar de uma forma que as pessoas entendam que não pode baixar a guarda na prevenção. Há poucos dias repercutiu esse tipo de atitude nas internações do HCB, que deu um acréscimo, né? Sim, sim. Nós tivemos um momento, algumas semanas atrás, que chegou a lotar a UTI, né? Nós ficamos muito preocupados. Mesmo assim, tínhamos um controle sobre a situação, pois alguns pacientes estavam inspirando cuidados, ou seja, se caso entrasse mais algum grave ali, nós conseguiríamos fazer um remanejamento para a enfermaria, mas estávamos muito preocupados. A gente espera que isso não volte a acontecer. Pode-se dizer, assim, que no momento em que há um relaxamento na questão do isolamento, sempre dá uma repercussão em questão de internações. Isso é uma consequência lógica? É uma consequência lógica. O momento que começa a ter muita aglomeração, as pessoas começam a criar um descaso com a prevenção, a consequência é aumentar o número de infecções e, consequentemente, chegar nos grupos de risco e aumentar a ocupação de leitos no hospital. Baixar a guarda nunca, então? De jeito nenhum. A gente só pode baixar a guarda depois que tiver a vacina.